Vou pegar! Vou pegar! Não vai dar uma lana, rapaz! Não vai mais? Olha o boi! Olha o boi! Olha o boi! Você vê o boi! Olha o boi! Olha o boi! Olha o boi! Não pode estar falando que está de olho! Não pode estar falando que está de olho! Acho que poderia chover! É, vai chover mamar lá! Ela está pingando? Ela falou! Brilha! 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 Brilha!